Gente, o Procon de Três Lagoas realizou um levantamento, uma pesquisa de preço dos testes de Covid-19 e foram analisados valores praticados de cinco tipos diferentes de exame em 11 laboratórios aqui da cidade. Na primeira semana de 2022, mais de 700 moradores de Três Lagoas realizaram testes para diagnóstico da Covid-19. Resultado do efeito pós-fim de ano. Encontros, festas e trocas de abraços entre Natal e Ano Novo. Com a circulação em alta de vírus gripais, a transmissão tanto dos vírus da Covid quanto os da influenza levaram a um significativo aumento dos exames nos laboratórios da cidade. O boom de contaminações e notificações suspeita das doenças fez com que o Procon realizasse uma pesquisa de variação de preço dos testes para a Covid-19, conforme explica o coordenador do programa, Luiz Akira. E isso também tem levado com que a nossa população buscasse, junto aos laboratórios, junto aos postos de saúde, pelo teste da Covid-19. Isso aliado com a gripe também, principalmente a Ômicron. Então, o Procon tratou de antecipar essa pesquisa do teste da Covid. E foi revelado que, nessa pesquisa, não houve um acréscimo por parte dos laboratórios particulares, que foram, são 11 laboratórios que foram pesquisados, que não houve um acréscimo no valor desses testes da Covid. O Procon identificou que o teste antígeno SUAB é realizado a uma média de preço de R$ 120. O custo mais caro do exame é cobrado R$ 200 e o mais barato a R$ 110, uma variação de 81%. O teste RT-PCR tem uma variação menor, de 66%. Ele é ofertado a R$ 150 em um laboratório e a R$ 250 em outro. O teste rápido de sangue é o que apresenta a maior variação, R$ 80 em um estabelecimento e pelo dobro em outro. Já o teste sorológico tem variação de preço pequena, 42%. Custa R$ 140 no laboratório mais em conta e o valor mais alto foi encontrado a R$ 200. Os consumidores que suspeitarem de prática abusiva de preços podem acionar o Procon pelo telefone 151 ou vindo aqui na própria sede pessoalmente. O consumidor não precisa se identificar, se ela quiser identificar ela pode, mas não há necessidade de fazer ela se identificar e também apresentar qual laboratório que está praticando os preços abusivos. E o Procon já imediatamente vão estar deslocando a nossa fiscal para que faça essa averiguação. Luiz, nesse histórico de pandemia de um ano passado para cá, algum morador fez denúncia de preço abusivo? Algum laboratório foi notificado por essa prática? Não, não houve. Mesmo porque na primeira pesquisa que o Procon realizou, que foi em julho, já para a segunda pesquisa que foi em meados de outubro, houve uma redução dos preços. Então não tem por que o consumidor fazer essa denúncia. De acordo com o coordenador do Procon, diante do aumento da procura pelos testes, os laboratórios não devem aumentar consequentemente o preço do serviço. Mas isso pode ocorrer caso a demanda cresça mais rápido do que a oferta. A expectativa do Procon, nesse cenário, é que pode sim haver um boom, uma elevação nesse preço, se começar a faltar os materiais necessários, os reagentes, para produzir esse tipo de teste. Aí sim pode ser que haja uma elevação dos preços. Mas até então, desde que tenha todos os materiais necessários para que se faça o teste, acreditamos que não haja esta elevação. A pesquisa foi realizada no dia 5 deste mês e analisou valores praticados em 11 laboratórios da cidade. Este já é o terceiro levantamento feito pelo Procon desde o início da pandemia.